Bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin, meu nome é Diego Consimo e vamos iniciar aquele resumo diário sobre o Bitcoin e as altcoins, mas antes disso, já tá assistindo? Já deixa o like, se não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e mais que isso, marca ele pra receber todas as notificações, beleza? Galerinha, e siga a gente nas redes sociais aí, o link tá aqui na descrição do vídeo, bora lá! Gente, sem mais delongas, ontem saiu o anúncio do aumento da taxa de juros do Federal Reserve americano, veio como esperado, que era o 0,75, existe a possibilidade de já estar precificado, ter uma volatilidade, mas galera, o mercado de criptomoedas adorou, inclusive também S&P disparou ontem e aí jogou tudo pra cima. Basicamente, isso foi por causa do que? Isso foi por causa do discurso do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, do Federal Reserve. O que que ele trouxe? Ele trouxe que sim, que o foco deles é conter a inflação, então a inflação ainda não sentiu os aumentos da taxa de juros, essa é a justificativa dele. Outro ponto importante que ele colocou é que o objetivo deles não é continuar com aumentos expressivos da taxa de juros, pelo contrário, pra chegar no topo e começar a ter uma redução. A próxima reunião vai ser em setembro e aí sim a gente vai descobrir quanto que eles vão aumentando a taxa de juros. Outro ponto importante, eles falaram que eles não pretendem continuar por muito tempo com o aumento da taxa de juros, mas não colocou limite, pode ser que ela continue. O objetivo deles é diminuir a taxa de juros. Quando que eles vão começar isso? Ninguém sabe, ou seja, ficou muitas pontas soltas. Mas só foi o suficiente pra quê? Pro mercado entrar comprando. Entretanto, pode ter volatilidade hoje, por causa do quê? Por causa de busca por liquidez, já que a gente olha o gráfico do nosso querido Bitcoin. Gente, vamos começar aqui então. Notícia do FED que eu acabei de falar. Hoje no calendário, isso é algumas informações importantes e preocupantes, pra falar a verdade. A confiança de empresas e consumidores da zona do euro caiu pra baixo de cem pontos, veio bem abaixo do esperado. O que mais? Confiança de serviços. Estava esperado uma projeção pra 13, foi pra 7. Confiança industrial. Estava esperado pra ficar na faixa de 6, foi pra 3. 3,5. Ou seja, isso é péssimo, tá? Isso é péssimo. Esse indicador aqui, ele surgiu, ele é mais recente, tá? Ele surgiu em 2000. E desde 2000, isso daqui é o pior índice já registrado. A gente tem que ficar de olho no quê? No que vai sair hoje, tá? Isso daqui pode impactar diretamente os mercados. No Estados... Vai sair hoje nos Estados Unidos. Pedido de seguro-desemprego. PIB trimestral americano. Sai agora às 9,30. Então, galerinha, vamos ficar de olho no quê? No PIB nas vendas, aqui ó. A parte de PIB aqui, ó. Que nós temos aqui, às 9,30. Isso daqui é muito importante, tá? E seguro-desemprego também. Por quê? O PIB começar a ter... Se o PIB vier abaixo do que eles já estão esperando... Hum... É o suficiente para o mercado dar aquela despejadinha hoje em busca de liquidez. Vamos dar uma olhada no gráfico como que isso fica, tá? Galerinha, Bitcoin, então, ontem ficou bonitão. Rompeu aquela bandeira de alto que a gente estava falando, tá? Já rompeu a bandeira de alto que a gente estava falando. A gente tinha colocado aqui uma limitação dessas duas regiões aqui, né? Que eram essas regiõezinhas aqui. Que era do quê? Dos R$2,800 a região de R$21,300. O Bitcoin rompeu antes do anúncio, conseguiu romper antes do próprio anúncio. Já rompeu essa bandeira de alta que a gente já estava esperando. A bandeira de alta tende a romper para cima. Perfeito? Outro ponto aqui. Rompeu aquela região dos R$21,800. Então, já rompeu a bandeira, que era o ponto principal que a gente estava colocando. Ficar de olho no quê? No rompimento dos R$21,800, que ia ter uma aceleração no preço. E, de fato, veio buscar aqui quase R$23,500. R$23,470. E para agora, o que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que ficar de olho nesses pontos aqui. Basicamente, a gente consegue fazer o quê? Traçar uma Fibonacci. Bora lá traçar a Fibonacci. E vamos ficar de olho nesses pontos aqui. Nessa regiãozinha de R$22,00 a R$21,5, O que nós temos aqui nessa regiãozinha de R$22,00 a R$21,5,00? Nós vamos ter o quê? R$21,800, basicamente, que foi onde rompeu. Nós vamos ter esse tipo de movimento que é muito padrão. Volta, testa a região que ele rompeu para dar continuidade no movimento. Para mim, o mercado tem grandes chances de dar uma correção hoje. Por quê? Porque se a gente começa a olhar os indicadores, principalmente se a gente for para gráfico menor, vamos dar uma olhadinha como que está o H1 aqui, o RSI do H1. O RSI do H1 já perdeu, galera. O RSI do H1, a LTA já perdeu. Então, quando se perde uma LTA, ela entra em correção. Os últimos movimentos que nós tivemos aqui no H1, se a gente conseguir, pode marcar. Ó, no geral, essas regiões de topo geraram toques de fundo. Então, nada impede de a gente ter uma correção aqui para o quê? Aliviar o indicador. Outro ponto importante aqui, na H4, quando o RSI sobe muito inclinado, que foi o que aconteceu aqui, nós tivemos um RSI subindo inclinado demais, o que nós temos em contrapartida? Quando sobe inclinado demais, ele tende o quê? A corrigir mais forte. Então, tem que ficar de olho nisso aqui, porque como ele subiu muito rápido, muito inclinado, ele tende a dar uma voltada aqui, tá? Então, não sei se essa LTA do H4 vai segurar. Pode ser que ele venha fazer um movimento um pouco mais abaixo, tentando buscar essa região de 50 do RSI no H4. Bom ficar de olho também. Outro ponto importante aqui, MACD, virando compra. Importante lembrar, meu MACD é lento, então ele é uma configuração não é igual do padrão, é 17, 72, 34 a velocidade das médias. E isso faz o quê? Ele pega o movimento maior e nos dá mais clareza desse movimento. De fato, o movimento é o quê? O movimento é bullish. Porém, no curto prazo, com certeza, a gente pode estar tendo o quê? Uma correção nesse meio tempo aí. Outro ponto importante aqui para a gente ficar de olho, que era aquela regiãozinha que a gente tinha falado. A EMA de 9, a EMA de 9 está aqui em 21,300. Então, vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui. É 22,300. Vamos subir um pouquinho aqui. A regiãozinha que a gente vai esperar agora o Bitcoin. 22,300 a 21,700. Essa é a regiãozinha. 500 dólares de range aqui para o Bitcoin, tá? Só voltando aqui, ó. Colocar no H4. Eita. Aí. Vamos mudar a cor do bichinho aqui? Eita. Esperar o Bitcoin nessa região. É onde a gente vai estar esperando, tá? Ficar de olho nesse movimento aqui. Ah, para o Bitcoin é isso. Vou esperar uma correçãozinha para a gente poder fazer essa entrada aí, tá? Muito simples também, galera. Esse movimento que nós tivemos de alta, liquidou muito o pessoal que estava shortado. E tem muito long aberto. Então, qual que é o movimento mais natural do mercado? Volta para pegar esses longs, liquida esses longs, para fazer esse movimento da continuidade, tá? Então, essa é a nossa previsão aqui. O Ethereum, galerinha, Ethereum fez um movimento muito lindo. Ele quase tocou naquela regiãozinha que a gente tinha colocado. A gente tinha colocado um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Em 1330. Ele veio em 1360. Quase que entrou dentro daquela zona que a gente tinha traçado como zona de compra. Mas ele tocou onde? Veio tocar o RSI. A LTA mais curta do RSI que a gente tinha falado ontem. Lembra que a gente tinha comentado esse toque na LTA do RSI aqui, ó? Tocou, tocou. E agora ele tem uma LTB aqui em cima. Pode estar fazendo com o movimentinho. Dá uma rejeitadinha. Vem testar, quase testar essa LTA para dar continuidade. Nesse movimento, tende a vir fazer o quê? Tende a vir fazer o possível toquinho aqui nessa região de 1500. A regiãozinha de 1400. 1400. Seria um movimentinho natural, ó. Faz o mondinha. Um, dois. Para fazer o rompimento. Para ir buscar lá os 2 mil pontos. Esse é o movimento que a gente tem que estar esperando para o ETH. Agabar que a gente tinha comentado ontem. Coisa linda. A gente tinha falado do quê? De entrada em 0,66. Olha só a entrada em 0,66. A entrada em 0,66 foi aqui. Para quem pegou essa entrada. Deu 7% de lucro. Mesma coisa. Agabar também já está vindo dar uma corrigidinha. Na verdade, ele até corrigiu mais forte, né? Do que o próprio BTC e o ETH. Então, o que a gente tem que ficar de olho agora? Ficar de olho nessa regiãozinha aqui, ó. De 0,67... 0,68. A regiãozinha de 0,67. Aqui vai ser a regiãozinha de suporte dele agora. Por quê? Porque como ele rompeu essa região, que era uma resistência, agora essa resistência se torna um suporte. Então, o movimento natural do mercado faz esse movimentinho aqui, ó. Depois vem buscar 0,72. Perfeito? Bom, meus caros, é isso. Referente ao nosso Bom Dia Bitcoin, o movimento está bullish, está bonito, está ficando interessante. Porém, porém, como a gente teve uma alta boa ontem, é natural ele fazer o quê? Uma retraçãozinha de nada para continuar a sua subida, como lá, os 28 mil dólares. Está seguindo a nossa análise para quem acompanha. O mercado está ficando interessantíssimo demais, belezinha? E é isso, meus caros. Gostou? Deixa já seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações. E siga a gente nas redes sociais. Galerinha, além daqui que a gente está fazendo um Bom Dia Mercado, a gente vai acabar de... Eu vou postar daqui a pouco o nosso radar criptoinvestidor no Instagram. Então, acompanha lá, beleza? Segue a gente no Instagram também. Grande abraço a todos. Beijo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.